Calma, a maré tá montando, tô pra mudar esse jogo Aí eu pergunto, a menina grava um vídeo e põe assim, mais de gostoso que isso, só eu chupando a sua Aí eu pergunto, essa moça tem pai, tem mãe, tem irmão? Assim, porque fica isso na cabeça Ou talvez eles sejam do mesmo nível dela, que acham isso normal Porque ela ainda faz a cara de sexual e fala, melhor do que isso, só eu chupando a sua Eu não sei o que tá acontecendo É um desaviso que ofende o bom senso Mas toda vez que eu olho as milhares de mulheres que fazem isso online, eu penso Elas tem pai, tem irmão? Eu acho que não Não sei, me parece uma certa falta de... Sabe? Ah, esse é o nível dos influenciadores no Brasil que vocês fazem ficar popular, né? Essa moça aí, que até agora eu não entendo Por que que vocês gostam tanto dela Ela faz o tempo inteiro anúncio desses bets online Que é uma coisa que se você entendeu o que tá acontecendo no Brasil Você ia repudiar, né? Mas não Aí ela tá fazendo anúncio do colágeno Que não tem problema nenhum, eu tomo colágeno todo dia Porém Ela tá fazendo... Dá colágeno pra filha dela Aí dá onde que uma criança precisa de colágeno? Aí vem todos os médicos dizendo que isso não pode Que pode dar, inclusive, problemas nos rins Mas não importa, né? Porque tudo para... E vocês aplaudem Que lindo Outra coisa que eu tenho pavor As pessoas que usam crianças como props na internet Porque hoje em dia ser mãe virou big business Se você souber capitalizar bem em cima dos seus filhos e da sua família perfeita Que não existe isso, não existe em nenhum lugar Você fica rico Ainda mais num país carente de heróis Cara, o Brasil não deu certo E o nível dos influenciadores é literalmente O que mostra como a gente não deu certo Gente, vocês estão vendo? O desaviso é mundial Muito doido, não é, gente? As mulheres... É uma bizarrice E não vem aqui com coisa não me chamar de machista Você raramente vê homem fazendo isso Tem, mas é raramente Dez vídeos do desaviso Nove são de mulheres E o desaviso, ele é mundial, né? Quem diria que o Instagram ia lançar E a gente ia ficar sabendo que o maior desejo Da grande parte da maioria Não grande parte não Mas grande parte das mulheres É, grande parte O sonho delas era serem coelhinha da Playboy É Ser modelo de OnlyFans Quer dizer, a mulher, ela se orgulha de ser quenga E ela fala pro mundo Sou quenga É uma loucura É uma loucura Então o marido de uma moça em Uberlândia Os dois tinham por volta dos 42 anos Ele simplesmente provocou um acidente de carro dela Pra ficar com O seguro de vida que ela tinha feito Pouquinho antes de morrer Por um milhão A vida de um ser humano Tá valendo um milhão Cara, isso me lembra uma história Uma vez eu trabalhava Enfim, eu fiz um seguro de vida E aí botei Não vou dizer quem Não vou nem dizer de que época que era E me esqueci completamente Passaram os seus anos Eu me separei E eles ficaram tentando me achar E conseguiram encontrar a casa da minha mãe E mandaram lá A palace Como é que fala? Enfim, o negócio do seguro de vida Aí fomos ver meu irmão Menor de andar na casa da mamãe Ele falou assim Ah, chegou isso aqui pra você Falei, o que que é isso? Aí eu tô lendo Eu falei, comecei a refletir Gente, o seguro de vida Eu falei, tá no nome de fulano de tal Que eu tinha completamente esquecido Aí meu irmão olhou pra mim E falou assim A Juliana inventou uma nova forma De se suicidar Eu falei Ah, para Ele jamais me mataria por isso Aí meu irmão falou Por isso Meu filho As pessoas estão matando gente Por uma camisa No camarote Abrama Na Marquês de Sapucaí E assim Né Eu ingênua Achando que tava fazendo uma coisa boa Igual essa É Ser humano Os sinais de que a carreira de Amber Heard Acabou após batalha judicial Com Johnny Depp Nenhum filme à vista Bom, mas ela tá muito bem Tá Não sei se é dinheiro do Elon Porque sinceramente Ela não tinha tanto dinheiro assim Tanto que ela tentou Por ganância Virar A A A Mulher Feminazio que destruiu Johnny Depp Queria dinheiro dele Né E Saiu até bem Do 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 divórcio com ele Mas graças Ao Johnny Depp Que lutou E pediu para Que esse julgamento Fosse televisionado Assim Deu ok O mundo Ficou sabendo A Camalaxeira Que ela era Né Então assim Não adianta Os estúdios Podem até Dar um papel Para ela Mas o público Não gosta dela Né É É A Mídia Tradicional Tentou Botar Ela Como Uma Vítima E que O Resultado Do julgamento Foi errado Mas essa Própria Mídia Que fez Isso Não assistiu O julgamento Como eu assisti Das 10 da manhã Às 6 da tarde Durante 3 meses Ia saber Que ela é Uma banda De uma Cambalaxeira Então assim Mas não se preocupa não Mídia Ela está bem Eu acho que é Dinheiro do Elon Cartaruga ninja Recebe homenagem De advogados Guerreira do povo Brasileira Oi Que advogados Vocês estão precisando De dinheiro Para alguma coisa Eu gostaria de saber Guerreira Guerreira somos nós Guerreira é todo brasileiro Vivendo hoje em dia Que não é ela Porque De acordo com o janjômetro Ela está muito bem Obrigada Guerreira do povo Brasileiro Cara Isso é de um Puxaçaquismo Eu queria saber Da onde Vocês tiraram isso Que advogado Gente Que vergonha Janja Veio ano difícil No governo Lula Mas com sementes Plantadas Que semente Minha senhora Só se for dívida Só se for nome No Serasa É isso Que os brasileiros Estão tendo Hoje em dia Por que que você Acha que Betsonline Faturou 100 bilhões De dólares No primeiro semestre Porque o brasileiro Era desesperado Então qualquer coisa De promessa De dinheiro Fácil Eles estão tentando Tá tudo Um absurdo Eu até agora Não vi nada Nada de positivo Que vocês fizeram Me conte Gente Feliz O tempo inteiro E eu De relógio Com isso aqui Eu falei Gente Meio dia E a gente Não pode andar E a violência Triplicou Amor Amor Casado Solteiro Sempre né Com elas aí Dando sopa Mas nós Tá chamando a atenção Com essa daí Desfilando Com a vermelhinha Que jeito Não tem como Trabalha com o que Meu amigo Medicamentos Que tipo de medicamentos Medicamentos Distribuidor de medicamentos Ah legal Qual o faturamento Por mês Consegue fazer Quase 100 milhões Mês O cara falar Com elas solteiras Dando em cima É verdade Imagina um cara Que aí diria Não sei se é uma Ferrari Não entende carro Daí o cara ganha Ele corrigiu 100 milhões por ano E é isso Porque também assim Entra no aplicativo Cara As meninas Elas dão Sem pena Ainda mais Um cara que parece Tem dinheiro Aí elas se matam Um pouco de amor próprio né Desculpa Mas eu não saia com esse Nem que ele me desse Um milhão Mas é isso Mas tem muito desaviso E os desavisos Elas querem dinheiro né E o homem que tem dinheiro É isso que ele fala Solteira Que elas estão Dando em cima de mim Tá bom É isso Ai gente É isso acaba Com o meu dia Uma bebê Que acabou de nascer Foi largada Na rua Com cordão umbilical Quer dizer Uma pessoa Uma pessoinha Precisando de todos Todos os cuidados Com princípio De hipotermia Foi largada Por uma desgraçada Uma desgraçada Que na hora de dar Dá Na hora de dar Sem proteção Dá É na hora de botar no mundo A gente sabe disso né Ai meu Deus E ai o processo De adoção É super complicado No Brasil Que vai ser Você já nasce Perdendo Então uma recém-nascida É largada Na rua Largada Com cordão umbilical Ainda Ali Fico Pé da vida Com isso Ai Vem ai Os puticamente corretos Ai cuidado Pra não julgar Sou ginecologista Depressão Após parto Julgo sim Porque na hora De abrir a perna Abriu sem problema nenhum Uma criança inofensiva Que acabou de nascer Foi largada Pra morrer Foi encontrada Com hipotemia Julgo sim Eu não sou Politicamente correta Eu não faço parte Dessa Gente E nem julga Julgo Botasse uma camisinha Entregasse pra alguém Levasse no orfanato Deixasse Com alguém Isso é assassinato Não é? Não é?